E Belém tem um novo centro de exposições, batizado de Eduardo Galvão. Ele fica no Parque Zoo Botânico do Museu Paraense Emílio Guilde. No local, o público pode visitar duas exposições. Confira. No local, o público pode visitar duas exposições. No térreo, fica a mostra de diversidades amazônicas. Aqui é possível observar acervos, tecnologias e conhecimentos científicos e tradicionais da floresta. E até se sentir dentro dela. Essa exposição, ela contempla um pouco do que se pesquisa aqui no Museu Guilde. Que nós temos a área de paleontologia, que traz origens sobre o tempo, a evolução das eras geológicas no tempo. Fauna, flora e culturas, que são nossos povos tradicionais. E a gente completa ela pensando um pouco sobre o futuro. Que diversidade de futuros temos para a Amazônia. Entre fósseis, animais empalhados, projeções e artefatos indígenas, são mais de 300 peças que ajudam a mostrar a diversidade amazônica. A visitante se encanta. Eu acho que realmente precisava de uma exposição dessa, para nós sabermos o que nós temos. A nossa riqueza, que muitas das vezes fica escondida. No andar superior, o público tem acesso a mais uma imersão na Amazônia histórica. A exposição Arte Rupestre Amazônica e Realidade Virtual usa tecnologia para trazer desenhos das cavernas de Monte Alegre, no oeste paraense, para dentro do centro de exposições. A ideia surgiu, primeiro, pelo impacto que eu tive em relação às pinturas rupestres. Pensar quem foram esses seres humanos que fizeram essas pinturas. E acabar descobrindo que eles eram nossos próprios ancestrais. Como a maioria da população brasileira tem, de fato, no seu DNA, origem indígena, então aqui eu estou resgatando também um pouco da minha história e da história de todos os brasileiros. Vocês vão encontrar duas coisas. Por um lado, a realidade aumentada, que vão ter as teorias de ocupação do continente americano, e por outro, a visita virtual numa caverna com pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres remetem a quantos anos atrás? São milhares de anos. Para Monte Alegre, as datações mais antigas que se tem, de 12 mil anos. O óculos de realidade virtual e a tocha na mão iluminam uma caverna. Cada detalhe é pensado para que o conhecimento sobre nossos antepassados e origem seja disseminado. O encontro do homem contemporâneo com seus ancestrais. Eu achei muito interessante também a relação com a tecnologia aqui. Eu experimentei a realidade virtual impressionante nessa relação. Também trabalhar com o público infantil, uma coisa mais ilustrativa, né? Trabalhar essa relação com o aprendizado e a ilustração, que fica um pouco mais fácil também. Essa exposição ajuda também a divulgar esse patrimônio, né? Que é importante que as pessoas conheçam e saibam da importância que ele tem para a história da Amazônia. Espaço belíssimo. As exposições do Centro Eduardo Galvão podem ser visitadas no horário de funcionamento do Parque Zoobotânico do Museu Emílio Guilde, entre nove da manhã e as três da tarde. O Sal商 era de umряdo Alemã para o piantic italiano do Parque Zoobotânico do Parque Zoobotânico do Parque Zoobotânico do Parque Así. A Oca employment intelectual pode ser conhecida, né?